Oi pessoal, a vocês que nos assistem, agora eu irei mostrar a balsa, aqui por cima da balsa Eu mostrei no vídeo anterior, eu mostrei o esqueleto da balsa E agora irei mostrar essa balsa aqui, que ela é parceira daquela que está sendo montada lá, o esqueletão Aqui é a balsa da M Road Transport, essa balsa é uma balsa gigante É uma das maiores aqui do Rio Araguai, ela tem mais de 60 metros de comprimento Olha aqui, nós estamos entrando aqui na balsa, ela é grande essa balsa aqui Aqui diretamente de São Geraldo do Araguaia, no nosso querido estado do Pará Hoje, 14 de fevereiro do ano 2024 É bem larga essa balsa aqui, e você que tinha curiosidade de ver uma balsa como é que é Lá do outro lado você está vendo a obra da ponte, e aqui eu estou em cima da balsa nesse momento Aqui por onde os carros sobem, essa balsa aqui está encostada, é da M Road Transport Eu não sei porque ela está parada, acho que está faltando algum equipamento dela que estragou E aquela outra que estava sendo montada lá, parei a dela aqui, é outra empresa Não é da Pips não, a da Pips está funcionando lá, aqui da M Road Transport Que chegou aqui para fazer também a travessia E ela é bem montada, bem equipada Aqui tem uns banquinhos para os pedestres, está vendo? Olha aqui como é que é Essa balsa aqui é bem grande mesmo Para você que está nos acompanhando aqui no Quai Deixando aí o seu comentário O que é que você está achando De você ver uma balsa, você já tinha visto uma balsa É... poucos lugares do Brasil que tem balsa, né? Ali, ó, onde que é o rebocador, ó Dela ali, ó É o timão de prata Rebocador E o bicho é gigantão esse aqui, ó Ali está as boias, salva-vida Esse esquadrado também aqui é boia, salva-vida Ali tem um amigo que está pescando Aqui é bom para pescar aqui na balsa, ó E ela é toda feita na chapa zona grossa, ó Tem mais de 60 metros de comprimento aqui Cabe vários carros Pequenos, carretas, caminhões E a gente trazendo esse vídeo para você Olha aqui, ó Atenção Obrigatório manter-se fora dos veículos Transportado enquanto a embarcação estiver em movimento Capitania dos Portos de Belém Ouvidoria da ANAC M-Rodo Transporte ali embaixo, ó E aqui a gente Tem essa Essas coisas aqui, onde que é para amarrar as balsas aqui, ó Essa é bem grandona Ela é maior do que as outras balsas ali Que está em funcionamento, ó Olha aí, ó A gigantona aí Olha a outra balsa da Da Pips Está chegando Aqui é o movimento das balsas Lá é a obra da ponte E aqui a gente mostrando A balsa por cima, né Nós mostramos o esqueleto De uma parede dessa balsa aqui Que está sendo montada E eu acho que desistiram de montar ela E esse rebocador aqui, ó Ele é bem bacana Ele tem uns apartamentos ali embaixo Tem cozinha Ele é completo Esse rebocador aqui Dessa balsa aqui, ó Tem banheiro, tem tudo Ele é bem organizado Aí o comandante vai lá em cima, ó A bandeira do Pará E a bandeira do Brasil ali, ó O motorzão fica ali embaixo Aqui é o lugar de Subir lá pra cima Olha lá, ó Ali tem uns camarote, ó Camarote 1 e camarote 2 ali, ó É onde que fica os apartamentos do pessoal Que pilota a bichona aí, né Aquela outra da coisa não tem não A da Pips não tem não Essa daqui é mais moderna Olha aqui, ó E a gente mostrando pra você Essa balsa aqui com mais De 60 metros De comprimento E é bem larga, viu Olha a largura dela aí, ó É a balsa grande mesmo Quando ela tá em pleno funcionamento aqui É muitos carros que ela leva Carretas E ela tá parada esses dias Eu não sei o motivo Que ela tá parada Não tem ninguém aqui pra mim procurar O pessoal da balsa É isso aí Compartilha Deixa o seu comentário O que é que você achou De ver essa balsa Olha o tamanho dela, rapaz Você é louco, meu irmão Aí essa balsa aqui, gente Ela tem rampa dos dois lados pra subir, ó Tem umas balsas Que ela só tem essa rampa aqui, ó Aí o que acontece Os veículos tem que às vezes Entrar de frente Ou sair de ré Ou então entrar de ré pra sair Essa daqui não Ela tem a rampa dos dois lados Você viu que tem aqui E tem lá do outro lado, ó Um abraço pessoal em Belém do Pará Nos acompanhando Pessoal em São Paulo Pessoal no Piauí O pessoal no Pernambuco Aos meus conterranos alagoanos Em Alagoas Um abraço Obrigado a você que está Deixando o seu comentário No vídeo aí De qual é a cidade O estado que você Sempre está nos assistindo E aí E aí E aí